e aí o bicho é dá uma lafcada aqui tá... porra o bicho é de lado E aí, olha aí Cabeça da Bruta Está filmando? Pega as armas para ver quase um granada marido dá muita grande rapaia bicho cb miudinha rapaz miudinha na po rra grande rapaz eu vi disso ai dai 6,7,8 metros sacada o que pular por cima Tem que ser daqui pra casa caminhão pra filmar o sol Guguinho, dá o que? Esse metro dá estranho 4 metros dá 5 metros Animalzão da porra, menino Olha aí Pegar na rabudeira que eu vou mostrar que o lege é bruto Por que tem ferro no rabo? Não É uma caminhão da manhã, ele tá pegado A caída do chino, ele tá pegado Pegado, ele tá pegado Pegado, ele tá pegado 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 E aí E aí E aí E aí